A agulha que a gente vai usar pra fazer esse tutorial vai ser a agulha número 7 e o fio vai ser a lã Cisne Primavera. A tês dessa lã é 480, tá bom? Vamos lá, então. Eu vou começar aqui com a minha laçadinha inicial, vou fazer um cordãozinho com quatro correntinhas. A gente vai fazer o ponto pompom, tá? Três, quatro correntinhas. A gente vai fechar esse círculo com ponto baixíssimo. Vai subir agora três correntinhas, uma, duas, três, e a gente já vai fazer nosso primeiro pompom. Laça, passa por dentro, laça também. Laça, passa por dentro, laça lá atrás também. E vamos tirar todos os pontinhos aqui, fizemos o nosso primeiro pompomzinho. Faz duas correntinhas pra espaçar, e vamos fazer o próximo pompom. Laça por dentro e por fora, laça por dentro e por fora, laça por dentro e por fora. Ficamos com todos esses pontinhos na agulha, tiramos todos juntos. Duas correntinhas e vamos pro próximo pompom. As três correntinhas é apenas no começo pra fazer a... Pra começar a carreira, tá? Laça por dentro e por fora, tira todo mundo junto. A gente vai fazer seis pomponzinhos com espacinho de duas correntinhas entre eles. Vamos fechar com ponto baixíssimo, não esquece de fazer as duas correntinhas pra espaçar entre o pompom e outro. Vamos fazer novamente as três correntinhas, em todas as carreiras, as três correntinhas. Laça, vem dentro, entre esses dois leques e vamos fazer um leque. Laça por dentro e por fora, laça por dentro e por fora, e faz um pompom. Faz duas correntinhas e vamos fazer outro pomponzinho que vai formar mais um lequezinho aí. Vocês vão reparar no ponto de vocês. Olha só, ficamos com um leque dentro de um outro leque. Duas correntinhas pra espaçar e vamos fazer outro pompom. A gente vai fazer em cada espacinho do leque da carreira interior, a gente vai fazer um outro lequezinho de pompom, olha. Faço um pompom, duas correntinhas e outro pompom. E vamos fazer duas correntinhas e vamos pro próximo lequezinho. E a gente vai fazer até o final da carreira dessa forma aí. Tira todo mundo. E ele fica assim. Pra próxima carreira, a gente vai fazer as duas correntinhas pra encerrar a nossa carreira. Vamos fechar com ponto baixíssimo. A gente vai fazer as três correntinhas em todas as carreiras. Laça por dentro e por fora. Vem dentro do pompom, olha só, dentro desse lequezinho do pompom. E faz o seu primeiro pompomzinho, olha. Tira todo mundo junto, faz as duas correntinhas pra espaçar e faz um outro pompom. Agora, a gente vai fazer três pompons dentro desse leque de pompom aí. Não mostrei, mas eu fiz três pompons. Já vou pular pro próximo, olha só. Fiz as duas correntinhas pra espaçar. E vou fazer o meu primeiro pompom dentro do próximo lequezinho. Fiz o meu pompom, duas correntinhas, vou fazer o meu próximo pompom. Nessa carreira, a gente vai fazer três pomponzinhos em cada lequezinho, olha. Até o finalzinho da carreira. Sempre com espacinho entre eles. E ele vai ficar desse jeito aí, olha só. Tá? Dentro de cada pomponzinho, temos três agora. Vamos fazer as duas correntinhas pra espaçar. E vamos fechar com ponto baixíssimo na primeira, segunda, terceira correntinha. Vamos fazer as três correntinhas pra iniciar a nossa carreira. Laço por dentro e por fora. E vamos dentro de um leque de pompom. Agora, a gente vai fazer dois leques em cada leque de pompom. Esse é o nosso aumento, tá? Faço duas correntinhas pra espaçar e faço um outro pompom. Fizemos nosso primeiro leque. Fizemos duas correntinhas. Agora, a gente vai no outro lequezinho. E vai fazer outro pomponzinho. Faço duas correntinhas entre cada pompom. E agora, a gente tem quatro pomponzinhos. Dois lequezinhos, ou seja, né? Esse espaço a gente não faz pompom. Olha só. Ele fica assim. Esse espacinho não tem pompom. A gente vai pro próximo lequezinho de pompom. E vai fazer outro pomponzinho. Tira todo mundo. Faz duas correntinhas pra espaçar. E vem pro próximo pomponzinho aí. Essa carreira serão dois pomponzinhos formando um leque. Olha só. Em cada lequezinho da carreira de base. Agora, a gente faz duas correntinhas pra espaçar. Você pode observar seu desenho que ele tá, tipo, abrindo. Fechamos com ponto baixíssimo da terceira correntinha. Subimos três correntinhas. Laça por dentro e por fora. E vamos, entre cada lequezinho aí de pompom, a gente vai fazer nessa carreira três pomponzinhos. A gente vai fazer um leque grande com três pomponzinhos, olha. Fizemos um, dois, dois correntinhas pra espaçar. E vamos no nosso terceiro pomponzinho, formando um lequezinho de três. Duas correntinhas, olha só. E vamos pro próximo leque. Dentro do leque, a gente vai fazer outros três pomponzinhos. Formando um lequezinho de três, olha só. Com um espacinho de duas correntinhas entre eles. Uma, duas correntinhas. E vamos fazer o nosso outro leque, olha. Nosso outro pomponzinho, quer dizer. Não tem segredo. O nosso aumento é esse. Uma carreira é dois pompons. Na próxima carreira, são três pompons em cada leque. E o trabalho vai ficando desse jeito. Tira um print pra você olhar na sua casa. Bom, os nossos aumentos estão prontos. Agora, a gente vai simplesmente subir as laterais do nosso gorro. Sem aumentar e nem diminuir, fazendo ponto sobre ponto da carreira de base. Leque em cima de leque, olha só. Fechei com ponto baixíssimo. Faço sempre as minhas três correntinhas. Venho dentro do leque e vou fazer outro lequezinho de pompom. Olha só. Fiz um e vou fazer o outro. Agora, eu vou acompanhar o ponto até o tamanho desejado, olha. Fiz as minhas duas correntinhas e vou pro meu próximo leque de pompom e faço outro leque de pompom. Então, duas correntinhas pra espaçar e faço o meu outro pompomzinho. Faço duas correntinhas pra espaçar, vou no meu próximo pompomzinho e eu vou fazer desse jeito, gente, até o tamanho que eu quiser o meu gorro, entendeu? E eu vou mostrar pra vocês como que ficou o meu e vou falar o tanto de pontos que eu fiz no meu. Tanto de carreiras, ou seja, né? Olha só. Agora, é só acompanhar o ponto sem aumentar e nem diminuir. E ela fica desse jeito. Ela vai simplesmente fazendo o formato de toquinha. Eu aumentei dez carreirinhas aí, olha. Pra mim, foi super suficiente. Eu vou mostrar como que ela fica na cabeça. Desse jeito. Ela parece uma coisa frouxa. Agora, eu vou encerrar com ponto baixíssimo e eu vou começar a minha carreira de ponto baixo. Eu venho no leque, faço um pontinho em cima dele, dentro, no meio do leque e no leque. Nesse espacinho de dois eu faço um, dentro do leque eu faço outro, aliás, em cima, né? No meio do leque eu faço outro, em cima do leque outro. Aqui, onde eu tenho duas correntinhas, eu faço um. Um em cima do pompom, um no meio e um no pompom. E um nesse aí, onde eu tinha duas correntinhas. A gente já deu início à diminuição do nosso trabalho, tá? Agora, a gente terminou a carreira. Eu vou encerrar com ponto baixíssimo e vou fazer a minha próxima carreira de diminuição. Faço duas correntinhas, vou no meu próximo pontinho da carreira de base. Vou fazer um ponto sobre ponto da carreira de base, até eu chegar nos meus dez pontinhos, olha. Eu não contei, eu esqueci de contar. Mas, quando chegar no dez, eu vou parar e vou pular, olha só. Cheguei no dez. Então, eu pulo um, vou no próximo e começo de novo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Agora, eu pulo um ponto, ó. Pulo um, vou no próximo. Essa é a nossa próxima carreira de diminuição, tá? E você vai diminuir o seu trabalho a cada carreira. Você fez o décimo ponto, você pula um. Desculpe. E a cada carreira, você vai diminuindo um ponto. Bom, cada um tem um tamanho de cabeça, certo? Depois, você vai diminuindo, a cada carreira, você vai diminuindo, como eu mostrei pra você. E a cada carreira, ela vai diminuir um pouquinho, certo? E você vai provando na sua cabeça. Olha só. Daqui a pouco, eu vou mostrar pra vocês ela pronta. Só que eu tô fazendo a minha diminuição ainda. A cada carreira, olha, eu pulo um, diminui mais um pouquinho de ponto nessa carreira aí. Olha só, gente. Se você quiser deixar seu gorrinho assim, assim, ele já tá super bonito, olha. Tá? Tá tampando o ouvido, o outro ouvido, ó. O meu tá sobrando um espacinho. Se eu quiser fazer mais umas carreiras, eu posso fazer, tá? Mas eu acho que assim tá ótimo pra mim. Porque eu não gosto que fica apertando a minha cabeça. E ela tá firme, sabe? Não tá apertada, mas também não tá larga. Eu posso deixar assim. Só que eu vou fazer uma abinha aqui, sabe? Eu quero fazer uma aba aqui. Então, a gente vai fazer uma aba. Se você quiser prolongar mais isso daqui, é só você continuar aqui sem aumentar e diminuir. É... Eu vou fazer a minha aba. Se quiser fazer também, estamos aí. Bom, pessoal. Pra fazer essa abinha, eu vou fazer 30 pontos baixos. Olha só, sem aumentar e nem diminuir. Eu vou fazer 30 pontos baixos e eu vou diminuindo as laterais a cada carreira, o tamanho que eu quiser a minha aba, certo? Olha só, vou mostrar pra vocês. Fiz os meus 30 pontos baixos. Eu vou simplesmente virar o meu trabalho. Olha, eu viro o meu trabalho. Vou percorrer no próximo pontinho aqui, olha, eu vou no próximo pontinho, simplesmente faço um ponto baixíssimo. Faço duas correntinhas e vou no meu próximo ponto e faço ponto baixo até o final da minha carreira. No último pontinho, eu não vou fazer, olha. Cheguei no meus últimos pontos, fiz o meu antepenúltimo, penúltimo, o último eu não faço. Eu já vou virar o meu trabalho e vou percorrer o próximo ponto sem fazer ponto. Olha, eu percorro, faço ponto baixíssimo, inicio de novo os meus pontos baixos. E eu vou fazer isso até o finalzinho do trabalho, sem aumentar, só diminuindo a cada lateralzinha. E ele vai diminuindo, olha. Você vai ver que ele vai virando um triângulo. Essa vai ser a minha aba mais simples possível. Agora, eu vou arrematar, olha, eu faço duas correntinhas. Aí, eu já vou cortar o meu fio. E eu vou fazer agora uma carreira com ponto caranguejo pra dar uma sustentação a mais na minha aba, tá? E pra dar um charme a mais no meu gorro. Olha só. Então, eu vou colocar o meu fio em qualquer lugarzinho aqui. E eu vou fazer ponto caranguejo. O ponto caranguejo, ele já diz, olha. Ele vai andar pra trás, olha. Eu vou no ponto de trás, puxo a linha, fico com dois pontinhos na agulha e tiro os dois de uma vez. Venho no próximo pontinho de trás, puxo o meu fio e tiro os dois juntos, olha. Pontinho de trás e tiro os dois juntos. Eu vou fazer isso em volta do meu gorro inteirinho, inclusive na aba. Olha só. Eu vou pular pra parte da aba já, porque aí é ponto sobre ponto, né? Agora, cheguei na parte da minha aba. Não tem segredo. Você vai fazer, aí, olha só, nessa lateralzinha da aba, aonde você conseguir fazer um ponto. Onde tiver um buraquinho, você vai fazer o seu pontinho, olha. Você vem aonde dá pra você pegar e faz o seu pontinho. Olha só. Aonde tem espaço, você vai fazer normalmente. E é só isso, gente. Não tem segredo. E você vai fazer em volta da sua aba inteirinha. E você vai ver que diferença maravilhosa que vai dar. Cheguei aqui no meu último ponto. Meus pontinhos, eles já estão se encontrando, olha só. Faço duas correntinhas, eu corto meu fio. De preferência com a tesoura, tá? Não seja como eu. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Aí, eu vou pegar pro lado de dentro. Aí, é aquela velha história, né? A gente arremata até sumir com o fio e pronto. Você já tem o seu gorro prontinho pra você usar nesse inverno que vai fazer em 2020 agora. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, tchau e até a próxima. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí, eu vou pegar pro lado de dentro. E aí